Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da DIMA por esse tempo todo. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmare. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos de bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira.